Aí o Japa, o Japa. Não é o Kaysar, Kays, é o Soza dele. É o Soza, o Soza, o Soza, o Soza, Japa. Ô, ô, ô. Fala galera do Furacão 2000, tudo bem com vocês? Aqui na voz e Kaysar na dor, música nova, bem-vindo 2023. Agora a minha pergunta é a seguinte, quem aí sofre com a dor de corno? Atenção, atenção Hoje é seu dia, você está de parabéns Hoje é seu dia, você está de parabéns Eu ia te dar nota 10, mas tu mereces e não tá aceito Eu ia te dar nota 10, mas tu mereces e não tá aceito Eu ia te dar nota 10, mas tu mereces e não tá aceito The days of wine and roses Life and run away Like a child at play Through the meadowland Toward a closing door A door marked nevermore That wasn't there before Atenção White Japa Breno Tem mais um maluco Peraí 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 Cadê esse doido aí? O outro aí Cadê ele cá? Peraí gente Tem mais um Tem mais um É o ele cá mesmo Entendeu? É sobre isso Entenderam? Continua dormindo Delícia É isso aí gente O bagulho Braco Amém E aí E aí Obrigado.